Bom pessoal, como ninguém vai ter muita paciência de olhar esse vídeo até o final, vou dar só uma passada rápida para descrever esse sistema que eu fiz. Bom, para quem não sabe, eu construí uma linguagem na qual você pode escrever temperamentos nessa linguagem, que ela já calcula tudo para você, as frequências e os centros automaticamente, sem você precisar de ficar lidando com a matemática. É só você descrever como você quer a nota e o sistema constrói as frequências dos centros para você. Por exemplo, posso fazer assim, primeiro eu tenho que definir a primeira nota, definir que a minha nota base é um Lá, 440 Hz, eu defino que um Mi é uma quinta, justo acima desse Lá. Ele já calcula a frequência, uma proporção de 3 para 2 aqui, e já calcula os centros para você. Se você quiser, você pode diminuir esse intervalo com coma, com centros ou batimentos por segundo. Por enquanto, a única coma que está definida é a coma sintônica. Então, por exemplo, eu posso construir um temperamento mesotônico usando Vocês podem ver que o Mi está um pouquinho mais baixo do que o Mi anterior. Eu posso continuar isso só para mostrar para vocês as primeiras 4, as primeiras 4 quintas desse temperamento. Lá, Mi, vamos definir o símbolo. Agora, faxinido, lá, mi, si, faxinido. Agora, eu defino um Dó-sustinido. Bom, estou tendo que digitar tudo porque tudo é protótipo ainda. Como vocês podem ver, o Dó-sustinido ficou ajustado em relação ao Lá aqui. Eles estão em uma quinta perfeita, com uma terça perfeita pura, com o sacrifício de todas as quintas. Dá para eu tocar isso daqui também, se eu quiser. Bom, ele toca. Eu posso colocar as notas para tocar duas a duas. Só mexer no mixer. Eu posso transpor também as coisas. Agora, vocês podem ver que está tudo mais baixo. Posso dar um Play no Lá e no Dó-sustinido. Vocês vão ver que ele está mais baixo. Vocês viram que as notas estão um pouquinho mais graves aqui nesse negócio, né? Bom, agora eu vou mostrar para vocês só uma brincadeirinha de definir as notas em relação a um... Eu vou definir as notas usando, por exemplo, eu vou definir uma terça aqui acima do Lá. Eu quero definir um Dó-sustinido uma terça acima do Lá. Só que eu também posso chegar no Dó-sustinido a partir do Lá pelo ciclo das quintas. O Dó-sustinido está quatro quintas acima, como vocês puderem, inclusive, ver nessa demonstração anterior. Só que como eu já estou usando o Dó-sustinido, eu vou colocar na nota X aqui, que é uma nota hipotética, a diferença, esse Dó-sustinido construído a partir do Lá, quatro quintas acima. Vocês podem ver que essa nota X aqui, que é o Lá quatro quintas acima, está mais aguda que o Dó-sustinido, que é o Lá uma terça maior acima. Inclusive, eu posso mostrar a diferença entre elas. Eu vejo que eu tenho aqui esse número, que é a quantidade de centes que tem na chamada coma sintônica. Coma sintônica é justamente essa diferença numérica entre as frequências. Bom, dá para a gente, inclusive, tocar essas notas... Ah, já... Não, não toquei isso, não. Dá para, inclusive, tocar essas notas. Vamos tocar o Dó-sustinido e essa nota X. Só um instante. Bom, vocês devem ter ouvido aí um... Que é o resultado do batimento entre essas duas frequências. Dá, inclusive, para fazer uma outra coisa interessante, Que é pegar... Vamos definir um Lá bemol. Agora vamos definir um Dó a partir desse Lá bemol. Agora vamos definir um Mi a partir desse Dó. E agora, um acorde de Mi maior, a gente tem um Sol-sustinido. Vamos definir um Sol-sustinido em função desse Mi. Olha que curioso. O Sol-sustinido e o Lá bemol não são a mesma nota, usando o ciclo das terças. O Sol-sustinido é mais grave do que o Lá bemol. Olha o que acontece se eu der um Play nessas duas. Olha só. Bom, dá um som deveras irritante. Para ter uma ideia melhor, vou colocar o Sol-sustinido como base do meu sistema de Sentes, Que ele vai descer uma oitava. Agora vou dar um Play nessas duas de novo. Bom, vocês devem ter ouvido aí um batimento um pouquinho chatinho. Bom, basicamente o meu sistema é isso. Eu não quero me delongar muito nesse vídeo. Quem tiver dúvidas ou sugestões, é só me falar. Abraço.